Aí já iniciou a primeira etapa aqui Vamos ver se dá certo aqui Já saiu um pouco de gelo aqui Mas a primeira remessa aqui sai muito fininha Transparente A partir da segunda, terceira, por diante Ela começa já a ficar Um gelo mais firme, mais grosso Mais consistente A partir da próxima remessa Começa a ficar melhor Aí galera, soltou mais uma remessa aqui Automaticamente ela vai jogar aqui no reservatório Aí torna a encher de novo E a cada 10, 12 minutos, 15 minutos Ela começa a soltar o gelo de novo E é isso aí Tchau 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 Tchau